Os jovens que estão lá aprendendo a cortar cabelo já fazem o estágio nas crianças que necessitam, as crianças em vulnerabilidade social que fazem parte do projeto Uma Mãe com Esperança. Então essa parceria, graças a Deus, está dando frutos e está ajudando a população, que é o intuito do projeto Uma Mãe com Esperança e todos os seus colaboradores, como você, Zaidan, é um dos caras que sempre ajudou o projeto, a gente tem muita gratidão por você e a gente vê que cada dia mais o nosso projeto tem credibilidade, porque a gente trabalha com seriedade e a gente trabalha realmente, direto, ajudando a população carente. Muito legal, cara. Muito legal isso, viu? Você cortou o cabelo lá? Eu corto toda vez que eu vou lá, eu corto. Lá na escola. A molecada já desvita lá para cortar o cabelo do vereador. Vamos embora, já corta. Até que ficou bom de jogar uma realta assim do lado. Até que ficou bom o meu vereador. Deixa eu ver, talvez eu cortou o meu lá também. O teu aí está fácil, Zaidan. O teu está fácil. O teu está fácil. Mas o Zaidan, só quem corta o dele é o Jassa, viu, gente? O que corta do Silvio Santos. Aí ninguém corta nada. Aqui não, velho. Aqui é lá no Dom Fernando. O Dom Fernando é o Dom Fernando. O Dom Fernando, meu amigo. Dom Fernando. Fazer um jabá aqui do Dom Fernando. É gostoso, porque lá, você vai lá, corta o cabelo, toma uma cervejinha de sinuca. Tem uns petiscos gostosos lá agora. Tem uma menina lá fazendo uns petiscos lá bons, sabe? Um ambiente agradável, viu? É, Zaidan gosta, Zaidan gosta. Tem até um violão lá. Tem um violão? Quando o Totó vai lá e bate um violão. Amanhã é dia, toda quinta-feira tem um violão gostoso lá. Show de bola aí, tá vendo? É, sim. Toda quinta. Amanhã eu vou lá fumar um charuto, cortar o cabelo, já tá grande. É, sim. Amanhã eu vou lá. Opa, vereador, você mora na Chácara Vista Linda há mais de 20 anos, né? Você conhece bem a situação. Recentemente, vereador, tivemos mais um problema de segurança nas escolas. Roubaram os ar-condicionado daquela escola lá da comunidade. Não, foi da Vista Linda. É, da Vista Linda. Não da Chácara, da Vista Linda, isso. Da Vista Linda, que coisa absurda isso, hein, vereador? Assim, Zaidan, a gente sabe a proporção que está tomando a situação da nossa cidade. A gente está vendo aí a segurança aumentando, como a gente tem um efetivo aí de mais 100 guardas, né, municipais aí, para poder cuidar da segurança da população. E as nossas escolas, Zaidan, hoje sabemos que existe uma lei que o muro não pode ser muito alto, né, devido para que as crianças não se sentem presas, é lei e tal. Mas, o meu ponto de vista, a gente viu muita coisa acontecendo nas escolas. Então, eu acho que as nossas escolas, antigamente, não sei se você lembra, mas tinha caseiro nas escolas, né, tinha vigilante na porta das escolas. Hoje não adianta a segurança, por mais que a gente aumente aí o efetivo da guarda, aumente o efetivo da polícia militar, mas a gente não é igual estar uma pessoa ali diariamente e à noite, né, para tomar conta do nosso patrimônio. Eu acho que, é lógico, que não é certo, jamais, né, principalmente usar condicionado que traz o benefício aí para a nossa população, para as nossas crianças, né, estar ali acomodada, né, estudar aí com mais conforto. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar em um jeito de trazer vigilância na nossa escola 24 horas. Não só quando a escola está vazia, mas sim quando o nosso filho está ali estudando também. Eu acho que ia sair mais barato do que deixar as escolas do jeito que está. Agora, não tem cabimento, né, vereador? O cara roubar um equipamento para uma escola, será que esses caras não têm filhos nas escolas? Falar a verdade para vocês, Aidan, você está vendo o que está acontecendo, né, na nossa cidade. O que eu sempre venho falando. Ou a gente cuida, a gente começa a cuidar do que está acontecendo, formalizar esse jovem que está chegando. A gente precisa, né, ocupar mais a mente deles. Ontem foi uma discussão na Câmara Municipal, a qual os vereadores, né, apresentou uma indicação falando sobre a casa de passagem que hoje é localizada na Rua 9, na Chacra Vista Linda. Falando do local que a gente precisa tirar de lá e colocar. É transferir problema. Ou a gente pega aquelas pessoas e... Dá uma ocupação. Acabou, Zaidan. Dá uma ocupação. Ocupar a mente daquelas pessoas, a gente precisa pegar, tratar. Porque tem deles lá, que nem você está falando. Será que os filhos deles tudo é lá? Eu vou falar para você que hoje 50% dos moradores em situação de rua nem de bestioga é. Mais de 50%. Mais de 50%.